Mano, eu nem acredito que chegou isso aqui pra gente, velho. Finalmente o Polo vai vir baixo, rapaziada. A minha primeira suspensão que eu compro na minha vida, meu primeiro projeto do carro rebaixado, vai ser agora, mano. Enfim, comprei a minha nova suspensão à rosca do Polo Slim. Mano, tô muito feliz. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área. Dessa vez tô com mais um projeto, mano, que a gente conseguiu realizar da minha nova suspensão à rosca pro Polo. Cara, vai ser minha primeira suspensão pra rebaixar meu carro, mano. Vai ser meu primeiro carro na minha vida que eu mexo na suspensão, que eu faço o carro ficar rebaixado, mano. Meu primeiro carro rebaixado na minha vida toda, mano. Vai ser agora. A gente conseguiu, graças a Deus, comprar minha suspensão à rosca, mano. A gente vai baixar o Polo, vai vir muito projeto. Rapaziada, mano, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui essa suspensão que a gente comprou, mano. Então, essa daqui é a minha nova suspensão, né? Eu vou mostrar com detalhes pra vocês. Chegou hoje, demorou alguns dias aí. O correio demorou um pouquinho pra entregar, mas entregou. Cara, eu tava muito ansioso pra essa suspensão chegar. E finalmente chegou. E, mano, pra você que não conhece o meu carro, meus projetos aqui no canal, mano. Você que tá chegando agora no canal, tem muito projeto saindo. Tamo quase batendo 900 vídeos no canal. Então, esse é meu Polo Sedan, mano. A última modificação que a gente fez no carro foi o adesivo da Alemanha, né? O carro tá muito top, mano. Se liga nisso. O carro tá bem bonitão. Tá bem topzão. Escape, mano. Tudo que... Mano, tudo que eu sonhei um dia. Consegui trazer pra vida real, né? Mas o intuito do vídeo não é tá mostrando o meu carro, né, mano? É mostrando essa nova suspensão que chegou pra gente. Mas eu tô mostrando pra vocês pra marcar o carro alto, mano. Que logo, logo a gente vai baixar ele, mano. Vai vir um projeto muito top. Cara, quando eu for rebaixar, eu acho que eu vou deixar rente pneu. Vou baixar assim, um tanto assim, ó. Mais ou menos. Mano, não sei, rapaziada. Mas o projeto vai vir top. Então, estamos usando a suspensão original do carro, né? Como vocês podem ver, é bem alta a suspensão original. E essa suspensão do meu carro tá precisando fazer. Então, eu não comprei a suspensão porque realmente não tava precisando. Meu carro tá super precisando de uma suspensão nova. Então, eu pensei. Pô, eu vou pegar uma suspensão original. Sendo que eu posso pegar uma rosca pra regular a altura. Pra andar mais baixo. Pra deixar ele baixo. Pra trazer vários conteúdos. Então, resolvi pegar a rosca, mano. Então, essa daqui é a suspensão. O meu carro, ele tá com as quatro suspensões muito ruim, rapaziada. Ela tá batendo tudo. Mano, qualquer quebra-mola que eu passo. Qualquer buraquinho que eu passo. O carro bate tudo. Mas, graças a Deus, isso daqui vai mudar. Então, essa bateção que tá nos amortecedores vai acabar, mano. Porque agora a gente pegou a nova suspensão pro Polo, velho. Então, mano. Vamos lá. Vamos mostrar essa suspensão nova que chegou pra gente. Essa suspensão aqui é slim, né? Eu acho que os modelos slim, ela tem um torque pra baixar. Pra deixar bem baixo o carro mesmo, sabe? Pra deixar bem rebaixado. No Ultra dos Ultra. Então, é muito top. Se liga nisso, rapaziada. Mano, eu tô muito feliz, cara. Se liga nisso. Olha que top, mano. Olha que top. Cara, eu não sei qual que é o... Deixa eu ver. Qual que é o traseiro aqui? O traseiro é esse daqui, ó. Traseiro é esse aqui. É esse daqui. Esse daqui é o dianteiro. Mano, que top, rapaziada. Que top. De verdade, mano. Eu tô muito feliz com essa nova conquista. Eu sonhei muito, né? Demorou muito pra me chegar. Só que... Eu falo pra vocês. Quando vocês têm persistência. E não deixa, mano. As oportunidades pra passar da vida. Você insiste, insiste, insiste. E as pessoas falam que não vai dar. E você insiste. Mano, você chega, cara. Então, a persistência, cara. É uma chave de tudo. Pra você abrir portas na sua vida. Então, persista, mano. Se você tem qualquer sonho que você tenha. Persista, acredite. Quando você conta seu sonho pras pessoas. As pessoas até ficam felizes. Mas ela realmente, às vezes, não tá feliz. Tanto quanto você. Então, mano. Se você tem um sonho, cara. Vai pra cima, mano. Persiste. Corre atrás. Que você chega, cara. Você chega. Se eu cheguei, por que você não pode chegar? Você tem que pensar assim, cara. Comece a pensar assim a partir de hoje. Que sua vida vai mudar muito. E, cara. Essa suspensão vai vir bala no carro, mano. Nossa, saiu aqui, ó. Meu Deus. Mas olha isso, cara. Nossa, que top. Que top, hein. Tô impressionado. Tô impressionadão, rapaziada. Que é a minha primeira suspensão à rosca, minha primeira suspensão pra rebaixar o carro que eu pego na minha vida, mano. Nunca peguei uma suspensão dessa. Nunca relei numa suspensão dessa. Então, eu tô muito feliz. Eu espero que vocês fiquem felizes junto comigo, cara. Porque é mais uma conquista, né? Que a gente vai trazer no carro. Os projetos não param. Eu falo pra vocês que os projetos não param. A gente tá investindo muito dinheiro. Muitos me falam. Ah, garra. Mas você é rico. Você não sei o quê. Não sou, rapaziada. Eu falo pra vocês que o dinheiro que eu ganho no canal, mano. É mal dar pra abastecer o carro. Falo logo pra vocês. Mal dar pra abastecer o carro. De verdade mesmo, rapaziada. Então, não ganho muito dinheiro com o YouTube. Mas eu faço os projetos porque eu gosto. E porque eu quero ter um futuro com isso. Eu quero começar a ganhar, né, mano? Porque é um trabalho. Eu me dedico muito. A maioria dos meus tempos vagos, né? Eu tô o quê? Gravando conteúdo pra vocês. Trazendo projeto. Trazendo mudança de vida. E mostrando pra vocês que tudo é possível, cara. Então, isso daqui é uma batalha, mano. É um serviço pra mim. Eu levo como um emprego. Mano, eu espero que vocês fiquem muito felizes por mim. Com essa nova suspensão que a gente adquiriu. Que foi um sonho pra mim. E a gente vai realizar logo, logo no carro, mano. Nossa, não vejo a hora. Então, é isso aí, mano. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Agora vocês têm a oportunidade de estar fortalecendo o canal também, mano. Porque, vocês sabem. Eu comprei a suspensão à rosca. Mas agora eu não tenho dinheiro pra instalar. Tá osso, mano. A gente vai ter que levantar mais um dinheiro. Você que quer ajudar, mano, nesse projeto. Vocês que querem aí fortalecer financeiramente, mano. Enviando qualquer tipo de valor. Um real, dois reais. O que vocês tiver pra ajudar nos projetos também. Vocês podem estar enviando. Agora o canal disponibiliza. Aí, onde vocês deixam o like. Você arrastar a barrinha. Vai ter um cifrãozinho. E um coraçãozinho. Às vezes vai estar escrito valeu ou obrigado. Ali vocês podem estar agradecendo o meu trampo, né, mano. Agradecendo o canal. Pelo conteúdo que ele está te oferecendo. E você pode aí doar qualquer valor que você tenha na sua conta, mano. É totalmente seguro, totalmente pelo Google. Totalmente seguro, rapaziada. Fechou? E a hora que vocês mandar qualquer tipo de valor pra gente. Então, assim que vocês enviarem o dinheiro, vai aparecer o nome de vocês. O nome de quem enviou o valor. E eu vou estar agradecendo de verdade, mano. De coração mesmo. Mas, estamos aí, rapaziada. Então, logo, logo vai vir no carro, né. Suspensãozinha nova. Mas, esse vídeo é mais pra avisar vocês. Que a suspensão nova vai vir no Polo, cara. Realizei. Graças a Deus. Agora, a gente não tem o dinheiro pra instalar. Mas, eu vou levantar o dinheiro e a gente vai fazer essa instalação, mano. Se Deus quiser. Então, tamo junto, rapaziada. Obrigado por tudo. De coração. É nóis. E... Fui, men. O Polão vai vir embaixo. Cê é louco. Tchau, tchau.